Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é David e agora mais um vídeo de Red Dead Redemption Online. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor se inscreva, não esquece de deixar o seu like, ele é muito importante na divulgação do canal, ativa também o sininho para não perder os próximos vídeos. Está procurando com quem jogar? Entra lá no nosso Discord, o link está na descrição do vídeo. No vídeo de hoje pessoal, vamos mostrar as posições da coleção semanal e os desafios diários. Sem mais enrolação, bora para o vídeo. Iniciando o vídeo de hoje pessoal, vamos aqui atrás do As de Ouro, que hoje está em Emerald Station. Pessoal, lembrando que a coleção Knife de Trapaceiro vale 65 dólares e você vai ganhar 1000 XP. Lembrando também que aquele glitch pessoal, vou colocar o cardzinho passando na sua tela agora aí, o glitch das cartas ainda funciona. O da Flor caiu, que nesse vídeo tem da carta e da Flor, o da Flor caiu, mas o da carta ainda funciona. Aí está pessoal, a posição da primeira carta, As de Ouro, válido até as 9 da noite, horário de Brasília. Segundo item pessoal da coleção Knife de Trapaceiro. Agora vamos aqui pegar a Rainha de Paus. Está em cima dessa casa pessoal, quem já vê aqui nas posições anteriores, nas coleções anteriores, já conhece esse local. É aqui que a gente pegava o conhaque em uma das coleções. E aí pessoal, em cima da mesa aqui, você vai encontrar a Rainha de Paus. Lembrando mais uma vez, se você conseguir fazer o glitch aí, que eu deixei já no vídeo, você vai conseguir pegar 10 cartas de cada uma. Formar 10 coleção pessoal, vai dar muito XP. São 10.000 XP que você vai conseguir, se você pegar 10 cartas de cada, utilizando aquele glitch. Aqui está a posição, Panhorn, dentro da casa ali pessoal. Muito facinho, vem aí e pega o segundo item da coleção Knife de Trapaceiro. Terceiro item da coleção Knife de Trapaceiro, o Rei de Ouro. Pessoal, na minha outra conta, essas cartas não apareceram em nenhuma posição. Então pode ser que você venha nesses locais e esteja bugado, assim como estava para o meu outro perfil. Não é erro de posicionamento pessoal, é um bug do jogo mesmo, que eu ainda não sei o motivo para te falar. Mas eu posso dizer que no meu outro perfil, a coleção no dia de hoje simplesmente não apareceu. As cartas ficaram bugadas. Então, eu entrei nesse perfil secundário para concluir o desafio e mostrar para vocês as posições da carta. Aí está pessoal, a última carta da coleção Knife de Trapaceiro. Agora é só ir na Madame Nazar e vender a coleção e ganhar 1.000 XP. Madame Nazar pessoal, que encontra-se nessa posição, para quem ainda não sabe, existe uma aba no YouTube chamado Comunidade. Eu estou postando esse mapa aqui todo dia pessoal. É mais cedo, você consegue ver com maior facilidade. Eu acho desnecessário ficar postando um vídeo aí, mostrando a coleção da Madame Nazar. Então, você entra na Comunidade, entra no Discord que você vai conseguir visualizar esse mapa aqui. Primeiro desafio diário, você precisa matar 3 players em eventos com escopeta. Pode ser pump action, pode ser automática, pode ser qualquer escopeta que você tiver pessoal. Entrei aqui, fui morto, não tem problema. É só para mostrar para vocês aí o horário de evento. Pessoal, você pode consultar os horários dos eventos em um link na descrição do vídeo. Está lá, horário dos eventos. Então, vai lá, clica no link, vai abrir aí um arquivo para você. Você entra lá, baixa esse arquivo pessoal, veja qual é o evento melhor para você, qual é o horário que você joga. No dia de hoje, você precisa pescar aí o Boca de Jacaré. Existem vários locais no mapa pessoal, vocês aí, algum de vocês podem achar lugares melhores que esse aqui. Eu tento postar aí um local que seja fácil para todos. Esse local que eu estou aqui é um local muito fácil de você pegar o Boca de Jacaré. Utilize isca artificial de rio ou isca especial de rio ou spinner. E você vai conseguir pegar essa região aqui pessoal, perto de Lemônia aí, entre o N e o E, pertinho de Sandéns, bem para cima, perto da casa do prefeito ali. Essa região aqui, muito boa para você pegar a Boca de Jacaré. Você precisa preparar três carnes de caça hoje na fogueira pessoal. E o animal que vai te dar a carne de caça, o mais abundante é o coelho. Mas caso você não encontre o coelho no dia de hoje, você pode vir aqui nessa ilha pessoal. Aqui é cheio de patos, os patos também dão carne de caça e ainda você consegue pegar a gordura, a gordura que você utiliza para fazer bala explosiva. Então vale muito a pena você vir aqui nessa ilha, você consegue fazer o respaldo do pato aqui aparecer várias vezes. Você se distancia um pouco, volta aqui nessa posição que eu me encontro. Sempre vai ter pato aqui na água pessoal. Então assim, você consegue até encher aí seus estoques de gordura para que você faça sua bala explosiva depois aí. Entendeu? Então vamos lá pessoal, mostrar aqui a minha posição no mapa, Flat Iron Lake, pertinho de Rhodes. Essas ilhazinhas aqui, a última de baixo é a que tem mais patos. Vem aqui pessoal, que você vai conseguir pegar a sua carne de caça aí com facilidade. Desafio diário bem fácil, mas que pode causar confusão, é o de comer 5 vegetais. Para identificar pessoal, você vem aqui no seu catálogo, vamos aqui em provisões. Olhadinha, provisões. Agora você vai ali em comida fresca. Essa página pessoal, maçã, cenoura, milho, pêssego. Essas frutas aí, ou milho e a cenoura, vão concluir o seu desafio. Então além, para você concluir, basta que você coma, por exemplo, 5 maçãs, 5 cenouras. Não pode ser cenoura selvagem pessoal. Aí você abre sua bolsa, é só você comer o item e aí você vai conseguir concluir seu desafio facilmente. Por falar em cenoura selvagem, você precisa coletar 5 no dia de hoje para concluir mais um desafio. Saindo daquelas ilhazinhas que eu mostrei há pouco, você vai para o continente aqui em Rhodes. E bem pertinho, você já consegue coletar aí 5 cenouras. A cenoura pessoal é bem abundante no jogo, você vai encontrar perto de Valentine, perto de várias cidades aí. Só estou mostrando esse ponto, porque é perto das ilhas que eu acabei de mostrar. E aqui você consegue coletar suas cenouras, nessas duas marcações em vermelho aí. Um outro desafio bem fácil é você imobilizar aí 3 NPCs inimigos ao chão. Então arrume confusão com um NPC, espere ele levantar aí bem bravinho. Corra na direção dele pessoal, jogue no chão e aí você concluirá esse desafio. Precisa fazer isso 3 vezes. Você também precisa fazer 3 missões frioando. Eu estou aqui pessoal na sede Adler, caso você não saiba a posição dela, fica sabendo agora. Ela está aqui em Colter, pertinho da viagem rápida. Então pessoal, você precisa fazer 3 dessas missões. Reparem no mapa que são vários ícones que tem aí. Você precisa fazer apenas 3 missões. Não precisa vir aqui em Colter fazer a missão de sede Adler. Pode ser qualquer uma. Eu escolhi pessoal a sede Adler porque ela é um personagem icônico aí do modo história e ainda não jogou. Talvez não conheça, mas quem jogou sabe aí o valor que tem a sede Adler para o jogo. Bom pessoal, eu vou aqui concluindo o vídeo. Fiquem aí com a sede Adler. Eu quero agradecer a participação do Kill, do Alemão. O Chico está viajando pessoal. O Fernando está meio sumido. Então é isso aí pessoal, um salve também para todos vocês que me acompanham aí no Discord, nas redes sociais, no YouTube. Deixem aquele like, aquele comentário. Você ajuda demais o canal. Meu muito obrigado, fique com Deus, até o próximo vídeo e fui. Eu acho que isso não é apenas uma chamada social. Ok, então. Fui, eu reconhecii você, porque eu não me esqueci. Mas isso é bom tempo. Algumas bear trappers, nós conhecemos, que já foram visto em mais uma semana. Dizem que eles estavam indo para o lado para o lado de Deadboot Creek. Provavelmente tudo bem, mas você pode ir ver se você pode me acompanhar para mim? Não se preocupe. Jair diz que está bom para o dinheiro. E aí E aí É E aí E E aí E aí